Buenas tchê, tudo tranquilo pessoal? Beleza então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui ó, esse vídeo que eu reeditei, tá? Era um vídeo muito longo, tô simplificando ele hoje, tá? E estamos fazendo aqui algumas delícias para o seu açougue, tudo com carne moída, ó. Esse dispositivo é bem fácil de encontrar, tá? Em lojas de apartamento, de embalagens, tá? É um kitzinho para fazer hambúrguer, olha só, dá uns belos de uns hambúrgueres com 150, 180 gramas, você pode moldar eles do tamanho que você quiser, tá? E botar nas bandejinhas para vender no alto serviço, né? Diversificar um pouco aí o seu mix de produtos do seu açougue, da sua casa de carne, ou para você ter mesmo em casa, né? Para moldar alguns hambúrgueres e fazer hambúrgueres caseiros, né? Do jeito que você preferir. Pode misturar ele com bacon, calabresa, bom, aí fica a seu critério, temperar. Do jeito que você gosta, né? Temperinho caseiro também, cai muito bem. Aqui a gente usa alguns temperos já, alguns condimentos industrializados, então, é mais é para a grande produção mesmo, né? Faz bastante sucesso esses hambúrgueres aqui, vende bastante. Temos em média de pedidos de 15, 20, 30, é pouco, mas é uma coisa que rentabiliza bastante, então, cada pedido que sai aí de 30 é um dinheirinho que entra, né? É uma rentabilidade boa, é uma coisa que tá na moda, muita gente tá procurando, né? Muita gente tá passando por esse procedimento, por esse processo agora de inovar, botar hambúrgueres agora no seu autosserviço, no seu mix de produtos no seu mercado, isso daí rentabiliza bastante e ajuda a diversificar o mix de produtos no seu açougue. Agora vamos também para o rocambole, tá? Também temperado, só que esse daqui é encheado com presunto e queijo. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos 300 gramas, tá? Cada porção dessa daqui, dá uma espalhadinha assim com a mão, né? Com o filmezinho, esse filme PVC e a gente vai amassando ele, deixando ele num formato quadrado para facilitar depois o fechamento. Cuida para não deixar nenhuma falha, né? Nessa massa. faz bem as laterais, deixei ele bem compactado, sempre com uma temperatura bem gelado, né? Mói a carne, deixa no freezer uma ou duas horas para ele ficar bem gelado, para depois ele não perder temperatura quando você manuseia eles. Tá vendo aqui, ó? Bem espalhadinho, cuidadosamente. Eu faço esses rocamboles no airfryer, eu faço no forno, fica um espetáculo, muito gostoso. Dá para deixar ele já temperado também, né? A mesma massa, digamos assim, dos hambúrgueres e das harmônicas e aqui a gente vai colocando, vai montando o nosso rocambole. Presuntinho, queijo, a gosto. O queijo que você preferir. Aqui para vender a gente usa o mais mais barato, que é o mussarelo, mas dá para usar queijo coalho, queijo goda, pode ser apresuntado também, pode ser chester, peito de peru, peito de frango, aí varia muito, né? Fica a seu critério, fica a seu gosto, né? Aqui para enrolar a gente vai enrolando ele com o filme, ó. E vai soltando, enrola, deixa ele bem compactado, bem firmezinho. Tá vendo, ó? Enrola, tira o filme, enrola mais um pouco e aí vai fazendo esse procedimento até acabar. Quando acaba, dá mais uma pressionada e depois vamos fechar as extremidades aqui, as laterais, ó. Pessoal gostando, deixa um likezinho, se inscreve aí, compartilha esse vídeo. O vídeozinho pode ajudar muita gente a rentabilizar. Quem tem um mercadinho pequenininho, isso daqui é uma excelente opção para aumentar as vendas, tá? Compartilha com seu amigo, mostra para ele aí, para ele fazer no mercado, na casa de carnes e poder rentabilizar. Finaliza aqui com temperinho por cima, ó. Olha como fica bonito aqui, ó. Show de bola, né? Pode ser um alho crocante, um orégano, ervas finas, fica a seu critério. Olha aqui no hambúrguer também, ó. Vem uma finalizada aqui, ó. Fica muito bom. Curry, adoro temperar eles com curvy. Dá um sabor espetacular. Agora a gente vai para as almôndegas, tá? Mais ou menos 50 gramas, cada uma, né? De 40 a 50 gramas é o tamanho ideal. Tem gente que gosta de fazer maior, mas aí é meio complicado porque na hora de fritar ela não fica muito boa por dentro, não cozinha bem. Então eu gosto de fazer a média delas de 40 a 50 gramas, que é o ideal. Fica num ponto perfeito, o tamanho ideal. Coloca tudo na bandejinha, depois passa o filme, precifica e larga na área de autosserviço, na área de venda. Pode contar que é retorno garantido. Vende muito bem. Almôndega também é a mesma massa, tudo temperadinho já. Tem lugares que não dá para trabalhar com temperos, então evita, tá? Mas em lugares menores menores, assim, mercadinhos, principalmente de bairro, assim, dá para trabalhar com isso tranquilamente, né? Olha só como fica bonito na bandeja, olha só, bem completinho, ó. Essas aqui são sem farinha, dá para fazer também com farinha. Vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Como fica show. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo vídeo feito! Valeu!